Bom dia pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aí ó A reclusão da chinesinha, nasceu mais Não sei quantas nasceu não, eu pus 66 ovos, ó Pus 66 ovos, olha quantas tem É tudo chinesinha, só chinesinha Aquelas ali são uns ovos de gigante que eu pus depois Vamos ver se vai sair alguma coisa Eu abro aqui, elas começam a cair pro chão Elas são muito espertas, nossa, elas são muito espertas demais Olha o tamanzinho que é também Saiu as brancas, olha lá Saiu uma, duas, saiu duas brancas Essa da outra vez saiu uma branca, dessa vez saiu duas brancas Vamos ver, aí ó A reclusão aqui deu acho que uns 60%, 70% por aí Porque a lâmpada queimou A lâmpada queimou perto de, perto da reclusão ela queimou Agora eu não sei, vamos ver quantas nasceu Depois eu vejo quantas nasceu, eu passo pra vocês Aí ó, tá vendo o tamanzinho? É muito pequenininha pessoal São muito pequenininhas, muito pequenininha mesmo Aí ó, olha que belezura Aí quem gostou do vídeo Esse vídeo curtinho porque Elas pulam muito aqui ó Agora eu vou tirar elas daqui do pinteiro Depois eu faço um outro vídeo com vocês Pra vocês, mostrando ela no pinteiro Ok pessoal Tem que pôr a baciona Tem que pôr essa baciona, senão eles caem pro chão Aí ó Tá vendo ó Tem que pôr essa baciona aqui, eles caem no chão Eles caem mesmo Olha o quanto Eles não... Olha lá, caiu Caiu lá no chão Ele cai no chão Tem que deixar a bacia aqui ó Na beirinha Ó Tchau 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 Aí pessoal O vídeo dessa vez ficou meio ruim Fazer o que? Olha lá Três Seis Oito Dez Doze Quatorze Dezesseis Dezoito Vinte 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 e dois Vinte e quatro Vinte e cinco Vinte e seis Vinte e oito Vinte e oito pessoal Olha ó Vinte e oito Olha ó Beleza Olha lá É isso aí pessoal Vou ficando por aqui Um forte abraço todo Fique com Deus E até mais O próximo vídeo Não se esquece de dar o like E se inscrever no canal Obrigado Tchau Tchau Tchau